Oi gente, pra falar que não fiz nenhum vídeo, tô aqui, não sei o nome da rua, mas tô comendo crepes de Nutella Do meu lado esquerdo tá o Big Bang, chato hein, e o Tamiza ou Rivet Pains E do meu lado direito, London Eye, chique hein Pois é, vou continuar aqui com o meu crepe de Nutella e a gente se vê depois, tchau